Quando ele acabei de comprar meu carro novo Meu Deus do dono do carro Bicha Gente, aqui tá chovendo Bate ali Gente, nossa senhora, molhou tudo aqui Povo Hoje eu vou falar um pouco da minha vida aqui pra vocês Mostrar meu dia a dia na minha mil de residência Tô limpando a casa, já limpei só o quarto E vocês sabem que é uma bagunça Uou, também aqui já tá vasculhado Não vou nem poder vasculhar Furacão Ai, casa de pobre, só próximo a centúrio E é isso, povo Confira A partir de agora Um vlog pela minha casa Novamente Uau E gente, só pra ressaltar Deixa o joinha de vocês Se inscreve aí Se inscreve aqui no canal Vão lá pro meu Instagram E me curta de montão aí, tá bom? Deixa eu arrumar tudo aqui Pra eu poder começar meu vlog Bora lá, vamos que vamos Uau Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 gente, deixa eu explicar o processador queimou por conta que a minha irmã bateu uma opção lá que não era pra bater, que era pra bater a clara do ovo e não era pra ser batido lá, lá era pra bater a massa de bolo aí acabou queimando uma peça mas já estou providenciando e quero agradecer só me lembro agora de Ricardo, agora o companheiro dele, meu Deus, me faltou a memória ele vai ficar doido de raiva, meu Deus eu não sei se é Marcos ou Jesus Cristo mas gente, de qualquer forma, muito obrigado muito obrigado pelo presente, amei e desculpa pelo 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 incidente que aconteceu com ele mas foi isso ah sim gente, deixa eu pegar mais outra coisa aqui também que que ela, uma pessoa outra pessoa maravilhosa também que eu amo de paixão que está sempre me ajudando também nesses momentos sem emprego ela que mandou também essa panela de pressão aqui, ela mandou dinheiro eu comprei essa panela de pressão pra mim a Rai a Rai oh Jesus Cristo não é né a Rai eu converso com ela eu converso com ela pelo Instagram e tá calor vou tomar banho gente e vou já sair pra caminhar tô fazendo exercício físico já perdi três dois quilos né eu acho que dois quilos tava oitenta e seis eu acho que eu diminui uns dois eu fui três quilos por aí já só andando e dançando e eu tô aqui na minha rotina vocês que não me acompanham lá pelo Instagram querem saber do meu dia a dia é só ir lá pro meu Instagram tá a descrição vai tá aqui e é isso vocês querem me ver comendo eu vou marcar aí um almoço aí com novos convidados e vocês assistem comendo tá bom aqui foi só pra um vídeo aqui pra vocês acompanhar mais um pouco na minha rotina que fazia tempo que eu não gravava aqui em casa né então é isso e gente muito obrigado por tudo muito obrigado pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo tá bom será que eu não tô esquecendo mais de nada é meus amigos que mandaram meus amores que mandaram o presente lá um conjunto de prato com copos muito obrigado mesmo a Rai que mandou também é o dinheiro pra me comprar minha panela de pressão muito obrigado também ao Ricardo que eu só me lembro de Ricardo e o seu companheiro também gente desculpa pelo 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 presente lá de ter queimado mas gente amei demais muito obrigado mesmo beijo no coração de vocês e deixa eu ver mais meu Deus ah e a Nina Maria Nina Nina que tá sempre Nina já 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 virou minha protetora então Nina obrigado 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 bom beijo amores beijo 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 no coração de vocês e até o próximo vídeo uau tchau 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 tchau